O lúpus e a artrite são condições diferentes e tem causas de tratamento diferente, mas o lúpus geralmente causa o desenvolvimento da artrite ou do nas articulações. Pode haver uma ligação genética entre lúpus e artrite, embora também existam diferentes genéticas significativas. Importa que as pessoas estejam cientes da diferença entre as duas condições. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Eu sou a Renata, e como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem, graças de Deus. Já começa a ir se inscrevendo se você não é inscrito, deixa o seu like, comente no final do vídeo o que você achou. A gente tem redes sociais também, onde você pode seguir, curtir, interagir. E também o grupo do WhatsApp, onde você pode participar e desabafar da sua opinião, comentar como é o seu tratamento, Enfim, trocar informações com outras pessoas que também têm alguma doença reumática relacionada. Tá bom? Gente, o lúpus é uma condição autoimune crônica caracterizada por sistema imunológico imperativo, que acaba atacando, errando as partes saudáveis do corpo. Os impactos do lúpus nessas áreas incluem a pele e membranas mucosas, os órgãos internos, como os rins, ossos e articulações, sangue e o cérebro. O efeito do lúpus sobre o corpo pode ser grave, mas varia muito entre as pessoas. Acredita-se que cerca de 1 milhão e meio de pessoas têm o lúpus, e é mais comum em mulheres aos 15, aos 44 anos de idade. Existem vários tipos diferentes de lúpus, tá? Tem o lúpus eritamatoso sistêmico, que é responsável por cerca de 70% dos casos de lúpus. Em relação à artrite, ela é uma condição de saúde crônica que afeta cerca de 54 milhões de adultos, e provoca inflamações nas nossas articulações, e tende a piorar ao longo dos tempos, e pode causar também dano nas nossas articulações permanentemente. A artrite geralmente começa a desenvolver-se em pessoas com mais de 45 anos de idade. Os dois tipos mais comuns de artrite é a artrite hematoide, que é uma doença autoimune, que ocorre quando o nosso sistema imunológico ataca os nossos tecidos saudáveis. Já a osteoartrite, ela se caracteriza pelo quê? Pelo desgaste lento dos tecidos protetores das articulações, que está associada a um nível muito menor de inflamação crônica do que a artrite. A artrite corrói o tecido nas articulações, que acaba impedindo que essas extremidades dos ossos rocem umas contra as outras. O atrito que isso cria leva o quê? A mais inflamação e causa dor e inchaço nas articulações, retrigindo assim a nossa mobilidade. Mas como que o lúpus e a artrite estão ligados? Bom, o lúpus causa inflamação generalizada em todo o corpo, inclusive nas articulações, e significa o quê? Que pode desencandear a artrite. Artrite ou dor nas articulações, em que os médicos chamam de artragia, que é um dos sintomas mais comuns do lúpus. Por sua vez, as pessoas com lúpus geralmente desenvolvem artrite ou artragia, com vários outros sintomas, como erupções cutânicas e também a fadiga. De forma da artrite desencandear pelo lúpus, é diferente daquela causada pela artrite. Mas um pequeno subconjunto de pessoas com lúpus terá envolvimento articular grave e uma imagem semelhante ao quê? Artrite. Então, esta complicação rara é referida como rupus, que é um termo utilizado para descrever as pessoas doentes que têm o simultâneo do lúpus e da artrite. Apesar que, deste exemplo, o cruzamento existe aí, grande diferença entre a artrite e a artrite causada também pelo lúpus. Essas diferenças incluem também o lúpus, que não é tão corroído quanto a artrite, que pode ser a artrite lúptica, que é muito menos grave que a artrite, as articulações primárias afetadas, que também são diferentes. A artrite em pessoas com lúpus tende a afetar também as mãos, os joelhos, os ombros, os cotovelos e também os pés. Pode haver uma ligação genética entre a artrite e o lúpus e outras condições autoimune, como o distúrbio inflamatório intestinal e a doença ciríaca também. Embora essas doenças autoimune possam partilhar de fatores de risco genéticos, também existe diferença significativa entre os grupos, tá? São necessários mais estudos e investigações para poder entender o que está desencandeando essa influência genética responsável por essas condições. E como diagnosticar o lúpus e a artrite? Tanto o lúpus como a artrite, eles são diagnosticados com base no quê? Nos sintomas. Os exames de sangue também podem ser úteis, assim como os exames de imagem. Por exemplo, se as radiografias das mãos mostram as erosões articulares, então é mais provável que seja artrite do que lúpus. Mas, em primeiro lugar, os especialistas pegam o histórico médico de uma pessoa, em seguida, eles acabam realizando o exame físico com esse intuito de quê? De procurar os sinais da inflamação e das reduções nas amplitudes desse movimento, das articulações afetadas. Também é habitual recomendar-se também, acaba também recomendando o exame de sangue para poder examinar a contagem de células sanguíneas, que é a densidade de anticorpos no sangue e o tipo de anticorpos presente. Então, essa análise de sangue pode ajudar muito a determinar a natureza da gravidade de uma condição autoimune. São igualmente usados os testes de laboratório, que medem a inflamação, como os testes do VHS ou do PCR, para poder acompanhar essa atividade da doença, ou também apoiar evidências de um surto. Os exames de imagem, como o Raul-X, o ultrassom, a tomografia computadorizada, ou até mesmo a ressonância magnética, tem essas técnicas que permitem que o médico examine os órgãos internos e os tecidos articulares, ou até também os danos ósseos. Para o diagnóstico do lúpus, os médicos podem recomendar tomografia computadorizada, para suspeita de doença pulmonar, intestinal, ou para procurar os glândulos linfáticos inchados, que é habitual recomendar uma biópsia renal também, se suspeitarem do envolvimento também nos rins. Em relação ao tratamento, atualmente não há nenhuma cura absoluta, nem para o lúpus e nem para a artrite. Alguns tratamentos são eficazes para o controle dos sintomas, e vai reduzir os danos das articulações e os órgãos, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas. O tratamento geralmente envolve medicação e mudança no estilo de vida. Se as condições progredirem, algumas pessoas podem precisar de cirurgia para corrigir os danos ou evitar outras alterações. As pessoas com lúpus podem necessitar de imunossupressão forte, o que os médicos não recomendariam para a artrite. O lúpus afeta principalmente as mulheres em idade fértil, por isso é vital que os médicos também abordem e previne problemas durante a gravidez. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, tenha tirado alguma dúvida. É importante lembrar também que os vídeos aqui é só informativo. Procure levar para o seu médico as informações que eu passei, para vocês tirarem as dúvidas, tá bom? Não vai substituir o seu tratamento, não vai substituir as suas consultas ao médico. Obrigado por chegar até o final do vídeo e assistir o meu vídeo aqui no canal. Obrigado por deixar o seu like. Obrigado por se inscrever. A gente também se vê nas outras redes sociais, tá bom? Espero você também lá. E também no grupo do WhatsApp. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau.